Bom dia! Muitas vezes nós caímos numa constante lamentação. A nossa vida se torna lamentações, lamentações diárias. Nós viramos pessoas que reclamam de tudo, que em todos os momentos estamos tentando falar mal um do outro, tentamos denegrir as pessoas, e nós vamos virando pessoas que vivem de lamentação, que vivem de reclamação. Todos nós passamos experiências assim. No entanto, é necessário que a gente também se dê conta disso, se perceba nesse universo das lamentações, se perceber no meio disso, é também dar os primeiros passos para buscar as novas formas de viver. Nos percebermos reclamões de tudo, é uma forma de a gente também superar essa condição. À medida que a gente naturaliza, a gente também não vai mais percebendo essa situação da vida. E perceber, reconhecer-se frágil, pequeno, reclamão, chato, é uma das formas de a gente também dar passos iniciais, por mais que sejam pequenos, para a gente superar essa condição. Que Deus possa nos ajudar, exatamente nesse movimento de dar passos, por pequenos que sejam, mas que possam nos fazer abandonar essa situação. Essa situação que certamente faz muito mais mal para nós, do que para as outras pessoas, e até para aquelas que a gente condena. Que Deus possa nos ajudar a dar esses passos significativos, mas que nos ajudam na vivência da fé, de uma espiritualidade também mais bonita, mais sadia e na nossa relação com Deus. Um ótimo dia para você!